É impressionante como é que a poesia consegue revelar os mistérios que, às vezes, a gente fica procurando. De vez em quando você está num momento de reflexão, numa solidão, e você começa a pensar. Às vezes você não encontra um estado de espírito que você gostaria com os seus pensamentos. Mas, quando você coloca uma música, ela abre a possibilidade espiritual. E aí, então, você sente uma coisa que, sozinho com os seus pensamentos, você não sentiria. Você sente porque a música chega de uma maneira, num sentimento, que cria uma circunstância que você pode teorizar de muitas maneiras, mas eu acho que a melhor maneira de você se relacionar com isso é com o silêncio. Uma vez eu fiz uma pergunta num espaço que a gente tem. De onde vem a música? De onde vem a música? E aí a pessoa ficou esperando, e eu mesmo respondi. A música vem do silêncio. Como a música vem do silêncio? Claro, a música vem do silêncio. É um mistério? E o que é a música? A música é uma coisa muito estranha. É uma coisa muito estranha. Tem um lugar que eu estou, que o senhor também está, onde as pessoas aprendem a ouvir música. Porque o que é, como é aprender música? Atenção. As pessoas gostam de coisas inadequadas por falta de atenção. A atenção fica superficial. Quando a pessoa tem uma atenção mais dedicada, e, claro, tem que se encontrar com uma boa obra de arte, o momento é sublime. Porque você experimenta uma coisa e você descobre que o seu sentimento é capaz de ter um momento de satisfação que, às vezes, a pessoa desconhece. É por isso que a gente tem que, imagino assim, cuidar do sentimento. Porque é ele que nos dá a qualidade de vida que nós precisamos. Isso que fortalece, assim, a nossa possibilidade de pensar, que, de repente, você fica feliz sem saber por quê, porque você está cultivando essas coisas. Bom, eu penso assim. É maravilha. É maravilha.